Fala, rapaziada! Sejam muito bem-vindos, aqui é o JS Notícia. Deixa eu ajeitar aqui, assim, pronto, assim tá melhor. Eu sou o Jonas Stelman, de tacadeira, tá ao vivo, sem cortes hoje, sem cortes, sem manipulação. Eu tava vendo, né, que 2019 foi um ano histórico pro Flamengo. O Flamengo campeão estadual, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Mas no início do ano, a gente lembrava que o Cruzeiro tava voando, né, agora o Cruzeiro tá falido, praticamente. E tiveram muitas previsões e, curiosamente, as principais previsões, curiosamente, que deram errado, vieram lá, dos canais Fox Sports, principalmente, de um programa, particularmente, eu gosto, eu assisto, que é capitaneado pelo Benjamin Bach, que é o Fox Sports Rádio. Bom, bom programa. Mas os jornalistas que fazem parte deles, se fossem pra viver de búzios, de jogando carta, meu Deus do céu, tavam tudo passando fome. Vamos analisar as previsões dessa galera. Deixa eu botar meu óculos, que eu sou meio cego. 32 anos, né, galera, ó. Nerdzinho. Pá! Vamos ouvir o que que essa galera falou, o que que elas preveram, previram. Depois eu boto aqui o certo. Vamos ouvir as previsões dos canais Fox Sports. Solta aí, vamos ouvir. O Cruzeiro fez um negócio à China, o Tomé Rocha. O Cruzeiro fez um negócio. Pegou uma grana pelo Arrascaeta e pegou um jogador, na minha opinião, melhor que o Arrascaeta, que é o Rodriguinho. Fábio Sormani. Fábio Sormani só perde pro Flávio, pro Flávio Gomes. O Cruzeiro fez um negócio da China. Pegou um dinheiro brabo pelo Arrascaeta, certo? E contratou um jogador que é melhor do que o Arrascaeta, que é o Rodriguinho. O Rodriguinho chegou, não jogou, é de vidro, vive bichado, deixou um rombo financeiro enorme lá no Cruzeiro. E o fenômeno, o Rodriguinho, tá jogando aonde? No Bahia. Tá tentando jogar lá no Bahia. Sormani, não tenta adivinhar as coisas. O Rodriguinho, cara, ele é um guerra brasileiro. Lembra do Guerra que jogou lá no Palmeiras? Então, é o Borja brasileiro. Que comparação, hein? Jogador de seleção, que é o Arrascaeta, com o Rodriguinho, que fez uma temporada boa lá no Corinthians. Um ano que todo mundo do Corinthians jogou muito bem. Então, o primeiro, number one, bota aqui, number one das vacilações aí do Fox Sports. Solta aí o número dois, vamos ver. Paulo Lima, Paulo Lima. E traz um zagueiro da segunda divisão do futebol espanhol. Paulo, eu não diria isso aí. Eu tinha certeza que ele ia ter alguma pedra na mão. Alguma pedra ele ia tirar. Eu tinha certeza. Pelo amor de Deus. Eu tinha certeza. Se você imaginar que o clube de regatas Flamengo tem na sua base jogadores que respiram o ambiente do Flamengo. Que tem exatamente a essência do rubro negro da gás. E você vai na Espanha buscar um zagueiro que é da segunda divisão do futebol espanhol. Que continuará na segunda divisão do futebol espanhol. Que joga no Lacorunha. E você, ah, meu amigo. Como é que tem angu nesse caroço? Como é que tem caroço nesse caroço? Tem caroço no angu. Tem caroço no angu. Tem alguma coisa aí que não bate muito bem. Você não aprovou. Aconsega. Se você traz o Miranda da Inter de Milão. O Miranda não quis vir, Paulo. Não importa. Então vai trazer um cara que joga na primeira divisão do futebol da Concha. Mas na segunda divisão do futebol espanhol não dá. Desculpa. Eu sempre falo. Rapaz, Pablo Mari. Paulo Lima, também no programa Fox Sports Rádio. Falou para o Pablo Mari, inacreditável. Trazer um zagueiro da segunda divisão do futebol espanhol. Como se a segunda divisão do futebol espanhol, que se não me engano tem o Alavés, tem o Betis. Times que já figuraram na primeira divisão. Fosse Real Sociedade. Deportivo Lacorunha. Fosse o fim do mundo. Pablo Mari chegou. Não teve mimimi de ambiental. Ah, porque eu estou me ambientando ao futebol europeu. Chegou. Assumiu a titularidade. Bancou o Rodolfo. Fez uma das melhores duplas de zaga do Brasil nos últimos tempos. Juntamente com o Rodrigo Caio. Que era outro cara que veio na base da porrada. Tomando porrada o tempo todo lá em São Paulo. E agora, Paulo Lima. O jogador da segunda divisão da Espanha. Que é novo ainda. Acho que tem 25 ou 26 anos. E bonito. É muito bonito. Igual a mim. Está jogando na Premier League. Um dos principais clubes do mundo. Que é o Arsenal. Então, número 2. Paulo Lima enfiou a língua no rabo também. Vamos ouvir mais um? Vamos lá. Bota aqui. 3. 3. Vamos lá. Salta aí. Ah, esse que vai vir agora não foi, por incrível que pareça, no Fox Esporte Rádio. Foi no expediente futebol de uns jogadores mais exemplos, mais exemplares que nós tivemos no... Jogou muito, tá? A gente sofreu um pouco com ele, sim. Principalmente em 97. Mas de exemplo... Ele, casa grande, ó. Só meus exemplos de vida. Salta aí. Vamos ver. Os dois que estão lá, na época, era o Pará e o Rodinei, são do nível do Rafinha. Os dois que estão lá. Pará e Rodinei. São do nível do Rafinha. Há 10 anos jogando no bairro de Munique, que ele é melhor do que os outros. Inacreditável, cara. Edmundo. Edmundo. O Rafinha. O Rafinha. O Bayern de Munique. Multicampeão. Passa Sul-Americana. Multicampeão na Alemanha. Champions League. Algo que Edmundo nunca jogou, nunca... Acho que até jogou, mas nunca ganhou. Acho que ele jogou pela Fiorentina. Ele falou que o Rodinei... O Rodinei e o Pará... Eram equivalentes ao Rafinha. Conclusão. Rafinha chegou no seu primeiro jogo, deu o lençol, deu o balão contra a Chapecoense. Pegou a camisa 2 ali, chamou a responsabilidade. Campeão de tudo pelo Flamengo. Então, mais uma. Mais uma errada. Agora veio do animal. O Edmundo, seu animal. Vamos para o 4. 4 aqui, ó. 4. Thiago Deves. Falando aí com o Benja. No aqui com o Benja. Sempre tem o Benja, né? O Benja tá sempre envolvido nas polêmicas. Solta aí, vamos ver. Conversava com você, essas coisas? Não. Você trocava em alguma coisa assim ou não? Não, não. Nem eu fui falar com o Rascaeta depois. Ele fechou a negociação. Mandei uma mensagem pra ele. Porque eu gosto muito dele. Foi muito meu amigo aqui. Ele é muito quieto, muito tímido. É uma coisa que pode atrapalhar ele no Flamengo. Mas comigo ele era solto, sabe? A gente brincava, ele me zoava. Cara, ele foi muito meu parceiro. Então hoje é meu amigaço, assim. No Flamengo precisa ser mais Gabigol, né? É, no Flamengo ele tem que se soltar mais. Se ele ligasse a timidez dele pra jogar no Flamengo, não vai dar certo. Não vai dar. Certo. No Flamengo, ele falou que o Rascaeta não vai dar certo. Porque o Rascaeta é tímido. Então a timidez do Rascaeta tá na chuteira. Ele é tímido, não joga bola. Então só joga bola que não é tímido, né? Eu não sou tímido. Eu tô aqui falando pra você. Joga pra cacete. Eu sou bom. Tá? Já joguei nas categorias de base do Madureira, do São Cristóvão. Ainda joga, mas pelado. Tô com o joelho meio ferrado, mas joga. Então pra ele ser tímido, não joga. Efetivamente, que pra você jogar no Flamengo, não é questão de timidez. É questão de mostrar raça, empenho e dedicação. Então vou mostrar aqui pra vocês o quanto que o Rascaeta é tímido. Mostra aí o quanto que ele foi tímido lá em Fortaleza. Solta aí. Tchau. 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 Vamos pro próximo aqui então, agora? Vamos lá. Esse aqui é sensacional. Outro exemplo, ó. De profissional. Solta aí. Eu me recuso a chamar esse rapaz de Gabigol. O nome dele é Gabriel Barbosa, né? E na camisa dele tá escrito como? G Barbosa. Então pronto, a gente tem que chamar ele de G Barbosa. Porque ele não tá nem entre os 10 maiores artilheiros dos pontos corridos da Série A. E se ele fizesse os gols que ele perde, aí sim eu chamaria ele de Gabigol. Eu, sincero e honestamente, se falar o quê do Carlos Alberto? Jogou bola também pra caramba. Porra, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Artilheiro da Taça Libertadores da América. Entrou pra história. Carlos Alberto tá na história do Porto. Jogou, foi campeão da Champions. Fiz gol. Gabriel Barbosa vai ser lembrado daqui a 20, 30, 40 anos. Igual o de 81. Vai ser lembrado. E pra ele, o Gabriel, tem que ser chamado de Gabigol. Foi artilheiro no Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20, Sub-21, Sub-23. Profissional, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, acho que duas ou três vezes. Não tem porquê chamar ele de Gabigol. Vamos pro próximo. Vamos lá. Fábio Azevedo. Esse cara era pra ser chamado Faibe Fake Azevedo. O maluco, ele faz tudo um pouco pra ganhar notoriedade, visibilidade. Não é toa que o nariz dele é meio pontudo, né? Mas solta aí. Vamos ver qual foi a asneira do Fábio Azevedo. Eu, sincero e honestamente, não vejo necessidade do Gerson no Flamengo. O cara falou que não via necessidade do Gerson no Flamengo. O Flamengo tem o Pires da Mota, tem o Hugo Moura, ele não via necessidade. Cabe ressaltar que ninguém tem escrito, ó, o Gerson vai pro Flamengo e vai jogar pra cacete. O Gerson tem 22 anos, ele joga como se ele tivesse 35 no meio do campo lá do Flamengo, assim, ó. O camarada, ele jogou contra o Liverpool e saia jogando com tranquilidade. Não é, rapaz, chuta, tem uma canhota potente. Fábio Azevedo. Mais uma asneira do Fábio Azevedo. Vamos mais uma aqui, do Tarde Redonda, que eu esqueci o narrador lá. Eu esqueci o nome dele. Depois eu vou lembrar o nome dele e boto aqui também, aqui, ó. Aqui pra vocês. Beleza? Solta mais uma. Pro time do Flamengo. Eu esqueci de falar aquela hora, eu queria falar do Felipe Luiz, né, que o Flamengo parece estar pretendendo também. Felipe Luiz tá lá fazendo tratamento, né, na Academia da Granja Comari, de repente tá assistindo a gente. Então o recado é pra você, Felipe Luiz. Ouça a sua esposa, o torcedor do Flamengo vai ficar bravo comigo. Ouça a patroa, fica na Europa. Fica na Europa que você vai se dar bem por aí e continuar se dando bem. Quando a esposa fala, obedece, abaixou ele. Felipe Luiz, não ouve, assim, não é que você não tenha que ouvir a sua esposa, mas não ouve, não ouve, né, não ouça, não ouve, não escuta, pronto. Ninguém da Fox. Você pode até ouvir a sua esposa, dialogar, ver o que é melhor, mas na Fox muda. Porque tá vendo aí, se você não viesse, muito provavelmente pela sua idade, você iria estar num time de mediano pra baixo lá na Europa. Você fez a escolha certa, não ouviu a Fox, não ouviu a sua esposa, e hoje você é campeão praticamente de tudo pelo Flamengo, e tá na história. Então mais uma vez a Fox aí, inacreditavelmente, errando nos búzios, nos tarôs, nas previsões, no caramba a quatro. Agora essa aqui é do Facincane, Fox Esporte Rádio. Essa aqui pra mim é top. Essa aqui pra mim é top. É top. Na época tava na transição da saída do Abel Braga, aquele que falava que o estádio do Beira Rio era mais bonito que o Maracanã, e ele também falava que perder... Perdemos, mas foi lindo. Solta aí, vamos ver. ...plantar o cara aqui, e o Flamengo tá comprando essa ideia. Ah, vou trazer o Jorge Jesus e não sei o quê, e interesse, etc, e tal. Gente, tem que entrar na realidade de que o Jorge Jesus hoje, pra quem mandou o Abel embora, ele tá na mesma linha, ou no mais descendente ainda, que o Abel na Europa. Então quando a gente fala assim de... Mas é grife. É grife. É grife. É o que eu falo. É o que eu falo. É o que eu falo sempre do Brasil. Gente, é o que eu tô falando. É, mas a grife é o Jorge Jesus. Não, 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 mano. Tem grife. Tem grife. Tem grife. Passa em cana e jogou a bomba, aí o Flávio Gomes, que também, assim, se eu encontrar o Flávio Gomes por na rua, eu atravesso. Que maluco nojento, cara. Ele começou a tentar levar coisas políticas pro programa, tomou logo um corte, segurou a onda. Que maluco nojento, cara. Não vê nada de bom em nada. Não falando só do Flamengo, não, de tudo. O maluco só vê o lado ruim das coisas, cara. E não é acreditável. Então, o face em cana, eu até gosto do face em cana, mas deu molíssimo. Você não pode cravar uma situação dessa antes de acontecer. Aí o Flávio Gomes foi lá na dele e depois o Mano, que também gosto bastante, pô, do Mano, foi na dele também. Cara, futebol é imprevisível, pô. Futebol, a gente não pode falar que vai dar ou que não vai dar certo. A gente tem que esperar pra ver. Entendeu? O jornalista, às vezes, tem que ser um pouco inteligente pra ele incorporar um pouco o jogador de futebol e falar aquelas frases assim, ó. Estamos trabalhando. Se Deus quiser, vamos conseguir a vitória. A gente vai ver no que vai dar. Mas estamos buscando a vitória. Não tem que acertar, não. Vamos pra vitória. Ó, porra. Não acreditaram. Tem mais um? Tem, né? Solta mais um aí. Carlos Alberto de novo, né? É outra parada que eu falei. Se você traz um Guardiola pro Flamengo e você traz o... Mourinho. O Mourinho. É outra parada. O Flamengo gosta de vender sonho. O Flamengo gosta de vender sonhos. Como é bom sonho? Eu gosto de comer sonho. O cara que eu compro gosta de vender sonho. Mas o pessoal da Fox Sports não vende, não come sonho, não vive, só vegeta e só fala muita besteira. Então, pra finalizar o nosso vídeo aqui de hoje, reagindo, essas asneiras ditas nos canais Fox Sports contra o Flamengo, essas agressões gratuitas, esse show de erro e de incompetência jornalística, vamos terminar com ele. Ele que é o mito dos mitos da incompetência jornalística no esporte brasileiro. Se eu fosse dono dos canais Fox Sports, esse cara já tava demitido há muito tempo. Paulo Lima, a última dele. Vamos ver o que ele diz. Salta aí. Não vai mais pro Flamengo. Vai ficar na Europa. Rafinha não vai jogar no Flamengo. Não vai pro Flamengo. Não vem pro Flamengo. Rafinha está fora do Flamengo. O Flamengo vai ter que procurar uma outra opção ou vai continuar ali jogando. Rafinha não vai mais jogar no Flamengo. Cravou o Paulo Lima, tenho certeza. Convicção. Dome a bunda pro cachorro. Se o Rafinha vai jogar aqui no Flamengo. Quem tá jogando com a 13 do Flamengo? Quem é campeão da Taça Libertadores? Quem foi campeão brasileiro? Quem é ídolo? Já se tornou ídolo lá do Flamengo na lateral por direita? Quem é? O Beckenbauer? É o Benjamin Bach? Inacreditável, seu Paulo Lima. E sabe qual é o pior, galera? Essa galera toda joga essas paradas lá ao vivo, ao vivo, e não tem a humbridade de depois vir pedir desculpas. Falar assim, errei. É bonito, né? Quando você... Porra, o Rafinha nunca vai jogar no Flamengo. Ele odeia o Flamengo. O Rafinha é ver... Porra, rapaziada. Eu tive uma informação. A informação que me deram foi essa e eu errei. A minha fonte não foi fiel e eu errei. Não. Tipo assim, no programa seguinte... Se a gente não pega esses vídeos assim e mostra... No programa seguinte, ninguém falou mais nada. Deixou pra lá. Isso é muito perigoso. É um jornalismo inacreditável que a Fox Sports faz, cara. Inacreditável. Mas tá aí. Esse é o vídeo reagindo às asneiras do Fox Sports. Nos canais Fox Sports. As suas previsões totalmente equivocadas sobre o clube de regatas do Flamengo. Tamo junto e misturado. Segue o canal. Compartilhe. Ative o sininho. Que a gente vai estar aí trazendo muitos conteúdos bem legais. Tudo falando do melhor e do maior time do mundo. O clube de regatas do Flamengo. Aquele abraço. Tamo junto. Até mais.